Pessoal, a professora do Scary Teacher ficou doente, vamos ajudar ela a melhorar, pois somos muito bonzinhos, hein? 1. Deixem o like. 2. Comentem melhoras. 3. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Galera, o jogo da professora teve uma super atualização e tá cheio de fases novas. E na fase de hoje, a professora simplesmente ficou resfriada, ficou doente, a gente tem que fazer uma super trilagem envolvendo isso. Só que eu tenho uma notícia pra vocês. Esse jogo tá impossível agora com essa atualização. Você quer descobrir o porquê? Então assiste esse vídeo até o... Oi, gente! Saiu, saiu a atualização do Scary Teacher pro meu celular, finalmente. Chegou o momento que todo mundo tava esperando aqui no canal de jogar as fases novas do Scary Teacher. Gente, eu tô muito animada pra jogar essas fases. Sério, eu não vejo a hora de jogar essas fases. E eu vou começar a jogar hoje uma fase aqui com vocês, que é uma da nova atualização. Ó, atualizou muito bonitinho o jogo. Algumas pessoas já viram, tá? Mas pra quem não viu, eu vou mostrar agora. Que é, tipo, o especial de Valentine's Day, que eu não desbloqueei ainda. Que eu tenho que assistir anúncios pra desbloquear. Aí tem os outros capítulos que já existiam. E também tem um novo capítulo vindo por aí. Que eu acho que vai ser incrível. Eu não vejo a hora desse novo capítulo. Imagina mais umas 10 fases, assim, muito legais da professora, galera. Só que aqui, ó, no capítulo de Natal, que já não é mais de Natal, saíram duas fases. Uma que eu não desbloqueei ainda. E outra aqui, que já tá desbloqueada, que é a que eu vou jogar hoje. Que é Let It Be. O que será que significa It Be? Vamos ver, gente. Vamos ver aqui o que significa no tradutor. Let It Be. Deixe coçar? Como assim? A gente vai ter que deixar a professora com coceira? Eu acho, gente, que... Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que deixar ela doente. Mas eu não tenho certeza. Alguém já jogou? Alguém me conta? Vamos ver aqui, ó. Olha só, a Let It Be está achando que ela vai ter o super tempo bom e agradável nesse inverno. Mas vamos acabar com isso. Ai, gente, essa é a nossa maior habilidade no Scary Teacher, né? Arruinar o dia da professora, coitada. Ela não tem quase um minuto aqui com a gente. Eu tô irritada com o meu cabelo hoje que tá desse tamanho. Então vamos começar. Olha, a professora tá feliz porque ela tá na neve. Ou não. Eu acho que ela acabou de pegar uma gripe. Ela tá com resfriado, gente. Olha só. Ela pegou um resfriado. Faça ela se coçar quando vestir uma jaqueta. Tá, vamos ver aqui na dica. Encontre a pimenta. Se não me engano, pimenta é powder. Deixa eu ver, powder. Encontrei um pó. A gente vai colocar um pó que dá coceira nela. Tá. O pó está na sala de tortura. A gente podia muito bem comprar esse pó, mas a gente não vai comprar o pó. A gente vai... Aqui, galera. A gente vai encontrar aqui na sala de tortura. A sala de tortura da MST é bem por aqui, ó. É nessa sala aqui que a gente encontra o pozinho que a gente precisa. Acho que ele tá ali do outro lado. Aquele que tá brilhando, ó. É este aqui. Olha só. É o pó de dar coceira. Tá. Aplique antes dela vestir a jaqueta. Puts, mas ela tá aqui na parte de cima. Ela não pode ver a gente. De jeito nenhum. Vamos esconder aqui embaixo pra ela não ver a gente. Aonde será que tá a jaqueta dela? Vocês sabem? Ah, no guarda-roupa. Do quarto dela. Ela vai ver que a gente tá por aqui, ó. Eu tô com medo porque houve uma porta aberta que apareceu. Espero que ela não veja porque a gente vai ter que rodar esses quartos tudo e achar o quarto certo aqui da professora. Nossa, ela finalmente tá descendo as escadas. Ela não pode me ver. Quase que ela me viu. Ai, que medo, ó. Vamos fazer aquela nossa tática perfeita. de ir entrando de quarto em quarto. Eu acho que esse é o quarto dela. Eu acho que essa aqui é a jaqueta. Tá. Make sure chauffeur when she take a bed. O que é chauffeur? Tá. Bloqueie a água quente. Nossa, até isso eu tenho que fazer? Até isso eu tenho que fazer? Bloquear a água quente? Como que eu bloqueio a água quente? Ela vai me ver, galera. Tô ferrada. Eu tô muito ferrada. Vocês não têm noção do quanto que eu tô ferrada. Ela vai me ver. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que deixar ela distraída. Tá. Perto da piscina? Nossa, eu tenho que ir lá perto da piscina. Que fase complicada é essa? Nossa, ela vai ter muita costeira. Tá, eu não sei se tá funcionando ou não. Eu não sei, porque tá falando que eu tenho que tirar lá, desligar a água quente. Essa fase nova é muito complicada, ó. Ela tá tendo costeira. E ela vai querer ir pro banho. Eu vou ter que dar um jeito de ir logo. Diz que isso tá perto da piscina. Cadê? Cadê esse negócio perto da piscina? Cadê essa caixa de força, gente? Perto da piscina? O que que tem aqui perto? Não tem nada. Ela não pode chegar no banheiro. O que que eu faço? Ah, e ela vai tomar banho. E a água vai tá quentinha. Eu não posso. Eu tenho que deixar ela doente. Gente, eu falhei na missão. Ai, eu não acredito. Vai dar super certo. Ela se refrescou. Ah, não. Eu vou procurar na internet, gente. O final dessa fase. Porque ela tá super se refrescando. Deu tudo errado. Ai, vamos levar em consideração que é a primeira vez que a gente tá jogando isso aqui. Tá. Ela tá, tipo, se sentindo muito melhor. Eu tô muito brava com isso. Olha, eu falhei. Mas eu vou ver aqui na internet o que eu tenho que fazer. Tá. A pessoa tá na parte da jaqueta ainda. A da jaqueta eu já fiz. Eu quero a do banho. Tô pulando aqui, gente. Tô pulando pra eu descobrir. Tô pulando. Ué, essa pessoa não teve que fazer nada. Tipo, ela só teve que vestir a jaqueta e a gente teve que fugir pra Mr. chegar. Ué, e o que eu tenho que fazer, então? Cadê? Gente, eu quero o negócio da água. Eu não tô encontrando. O que eu faço? O que eu faço? Tipo, todos que eu tô vendo, galera, é só a jaqueta. É muito fácil o que eu tô vendo. Ai, meu Deus, eu vou de novo. Eu vou prestar atenção. Vamos de novo. Será que podia ser só isso, né, agora? Ai, por que que tá dando tudo errado, ó? Vamos tentar desligar a água quente de algum jeito antes da gente começar? Porque, olha, tá bem bizarro isso aqui. Parece que é tudo perto ali da piscina, mas eu não sei que jeito. Tá. Ah, peraí, que vai dar tudo certo, eu acho. Eu não sei. Vamos achar aqui esse lugar que ele falou pra gente. Por que que todas as fases que eu vi na internet não tem isso? E aqui tem. Eu preciso achar alguma coisa. Eu preciso achar onde fica a água quente. Eu necessito encontrar isso. Ah, será que no shopping tem alguma coisa pra eu comprar disso? Também não tem. Uh, que difícil a minha vida. Estou muito triste. Vamos começar vendo as dicas, uma por uma. Tá. Tá bom. Vamos gastar aqui as nossas 100 moedinhas e não aplicar na jaqueta dela o negócio. Mas já vamos pegar um crowbar aqui, alguma coisa, porque com certeza já deve ter ficado trancado, todas as coisas. Porque é a nossa vida, né? Isso aí é a nossa vida. Acontece. Vamos subir as escadinhas. Vai, sobe aqui, ó. Nossa, não tava trancado. Que delícia, ainda bem. Vamos rápido. Vamos rápido que o monstro tá chegando. Ai, não tá subindo as escadas, não. Não tá subindo, ainda bem. Cheguei. Abre o guarda-roupa. A jaqueta tá aqui. Agora eu não sei o que eu faço. Agora chegou a parte que eu não sei o que fazer. Tenho que... Na parte de trás. Do lugar de banho. Eu não sei como que eu faço isso. Será que é pulando a janela? Gente, eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Juro pra vocês. Ela vai até me ver, eu acho. Ela vai até me ver. Eu não sei o que fazer. De verdade, eu não sei o que fazer. Ela me pegou! Não, vamos assistir um anúncio. Vamos assistir um anúncio. Eu vou ter que traduzir isso aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Que eu tô fazendo de tão errado. Esse vídeo vai ter meia hora. Porque eu não consigo fazer a fase nova da professora. Tô muito triste. Ai, ai. Paciência, papira e paciência. Que você vai conseguir. Com fé em Deus. Você vai conseguir trollar essa professora ainda hoje. Você vai conseguir. A gente confia em você. Vocês estão torcendo por mim, né? Vocês juram que vocês estão torcendo por mim, né? Olha, deixa eu fechar aqui o anúncio. O abastecimento de água Da parte traseira do banheiro Near Swimming Pool No banheiro perto da piscina. Mas não tem banheiro perto da piscina. Esse é o maior problema de todos. Esse é o meu maior problema de todos. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ela já foi tomar banho. Não deu tempo de novo. Não deu tempo. E eu não sei. Eu acho que podia ser ali. Com certa água. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, pessoal. Eu não faço ideia de como fazer isso. De jeito nenhum. Você aí de casa sabe. Você já passou essa fase. Se você passou essa fase. Me avisa aí nos comentários. Pra gente resolver aqui. Essa situação, hein? Eu não sei o que fazer. Eu só sei que a bichinha tava resfriada. Tava doente. Agora ela sarou. Porque ela conseguiu tomar um banho quente. Eu perdi. Eu tô muito brava. Tô muito chateada, gente. Mas é isso. É isso. Não consegui. Não consegui a nova fase da Scary Picture. Tô me sentindo no primeiro dia jogando esse jogo. Nossa, eu tô muito chateada. Ai, gente. É isso. Até o próximo. Tchau. Tchau.